E aí galera do YouTube, professor Arthur aqui com vocês, aula de X55, treino localizado por membros inferiores, beleza? A gente vai utilizar estepe nessa aula, a gente vai ter uma música de descanso para superior, então vai usar pezinho, tá? Se não tiver estepe, vai fazer todos os movimentos no solo, sem nada, sem nenhum material, e os pezinhos você pode substituir por 1kg de alimento, por elástico, halter, qualquer peso que você tiver aí na sua casa, beleza? Vamos lá então, vamos aquecer primeiro sem nada, vai precisar de um espaço aí para a gente deslocar um pouquinho e vamos aquecer, vambora! Vamos lá, posição, vai lá em cima e explica, volta, gira os ombros, aí, vamos lá em cima de novo, agora você para em cima, desce fazendo X, ó, eu quero dois joelhos e cruza duas atrás, joelho direito, cruza duas atrás, joelho, a esquerda cruza atrás, ó, 1, 2, 1, 2, perfeito, seu joelho tenta subir ele pelo menos até a linha do quadril, beleza? De novo, mais uma, vamos continuar nesse aqui e depois acelerar, 2 e 2, ó, agora 1 por 1, 1, joelho e 1, cruza atrás, 2 joelhos, cruza 2, 1 por 1 agora, pegou? 2, joelho, atrás 2, agora 1 e 1, de novo, só mais essa, tá? Agora, vai deslocar para frente, corrida para frente, ó, para e toca para o lado, 1, 2, 3, corre para trás, se você não tiver muito espaço aí na sua casa, faz a corrida parado no lugar, não precisa se deslocar, mas se tiver espaço, aproveita, hein, fica bem distante da tela e depois aproxima, perfeito, ó, agacha 3, 2, mais uma, um agachamento fechado, a direita vai para o lado, ó, a esquerda fica, agacha fechado, vai, tronco reto, limpa levemente na descida, de novo, boa, ei, pisa e chuta algum 3 vezes com a esquerda, olha, um tap, 3, 2, 1, tap, beleza? vai, o calcanhar, ele tem que encostar lá no glúteo, só mais uma, boa, vamos de novo experimentar, ó, vai lá em cima, vamos fazer tudo igual para o outro lado, voltou, gira os homens, repete, pare em cima, faz o x de embaixo, ó, esquerda, dois joelhos, direita, cruza, duas atrás, primeiro, só 2 e 2, hein, continua assim por enquanto, preparando bem flexores de quadril, glúteos, perna de coxa, vamos combinar? continua, continua 2 e 2, agora, 1 por 1, 2 e 2, 1 por 1, 2 e 1, perfeito, 1 e 1, agora é para a corrida, corre para frente, para e desloca primeiro para a esquerda, esquerda, direita, para o fundo, perna esquerda, direita, é um toque sutil para o lado, vem, braço de corrida, perna, mas se você precisar trabalhar com menos impacto, por exceção, substitui a corrida pela marcha, tá bom? Perfeito, agacha com a esquerda para o lado, mais uma, fechado o agachamento, repete, ó, os pés minutinhos, tá? 3, 2, 1, fechado, repete, de novo, boa, a esquerda pisa direita, caixa do gumbum, ó, 3, 2, 1, tap, dá uma palminha aí, boa, palma forte, hein, tá terminando o aquecimento, assim de acabar, já vamos pegar o step para treinar, lembrando, se você não tem step, vai fazer o mesmo movimento do solo, de novo, rei, x, pega o seu step na horizontal, beleza? Já posiciona ele, já deixa a perna direita em cima do step, do lado esquerdo, vamos trabalhar 4 agachamentos no chão, 4 com a esquerda em cima do step, lá atrás, ó, do lado, 4, 3, 2, em cima do step, agora eu quero 2 e 2, 1, 2, 1, 2, beleza? Vamos voltar para o 4, fica 4 embaixo, ó, em cima 2, 2 e 2, ó que notícia boa, já vem recuperação, se liga, só aqui embaixo, uma vez, 1 embaixo, 1 em cima, beleza? Aqui é para você descansar, então a gente tem 5 blocos e sempre um deles vai ser a recuperação, aproveita, mais um pouco aqui, só toca, embaixo e em cima, a direita em cima e a esquerda embaixo. Vamos voltar para o treino, eu quero 3 agachamentos, ó, 3, 2, a direita para o fundo, afundo, agacha 3, a direita vai lá para o fundo, Perfeito! Pressiona bem o calcanhar no chão, em cima do step e a perna no chão também, principalmente na hora do afundo, no afundo, deixa o tronco reto, só incluindo um pouquinho o agachamento, beleza? Beleza, tem uma? Congela no agachamento, de esquerda para trás, acelera, agacha e afundo, ó, olha a estátua, no agachamento, estátua no fundo, agora acelera, beleza? A perna direita, vai começar a dar oi, acelera, eu quero mais uma vez, primeiro na estátua, estátua, atrás, acelera, ei, agacha 3, 3, 1 em cima do step, ó, beleza? Beleza? 3 embaixo, sobe no step, se você não puder saltar em cima do step, sobe sem saltar, ó, sem saltar, vai conseguir um leve salto, mais uma, para embaixo, ae, vamos trocar o lado? Ó, treinou a perna direita forte, agora vamos treinar a esquerda, bora, começa as duas em cima, a direita vai para o chão, fica 4, agora, 4, 3, 2, direita em cima, 2 e 2 agora, sobe, vai embaixo, subiu, ei, fica 4, em cima 4, 2 e 2, bom, mais uma, tranquilo até aqui, já vamos recuperar, né? Toca direita embaixo, direita embaixo, esquerda em cima, dá aquela respirada, Mais um pouco, 4, 3, 2, atenção, agacha 3, direita embaixo, esquerda para trás, ó, 3, 2, 1 e afundo, Lembra? O afundo, troca o reto, faz o movimento para baixo e para cima, mais, mais duas aqui, eu quero a última, hora da isometria, congela no agachamento, ó, direita para trás, agora acelera, agacha e afundo, Congela no agachamento, boa, de novo, para trás, rápido, último aqui, último bloco, vamos agachar 3 e depois em cima do step, agacha, 3, 2, só com o step, ó, De novo, Mais, Tá acabando, mais duas, Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, último agora, boa, parou, vira o seu step, agora na vertical, beleza? Speed 1, trabalha agora de velocidade, hein? Trabalhar bastante se eu meter na perna direita, vamos começar, tocando, repetidor, esquerda lá embaixo, ó, é só esse movimento, no primeiro bloco, Já começa assim, hein? Olha o joelho direito, mantenha ele flexionado, pressiona o calcunhar contra o step e toca, embaixo em cima, embaixo em cima, o primeiro e segundo bloco já é forte, hein? Então capricha, pra treinar bem essa perna, se liga na combinação, agora nesse fica 3 embaixo, 3, 2, toca atrás, ó, o último toque é lá no fundo, 3 no lado, 3 no fundo, beleza? Beleza? Mais, Repete, Presta atenção, recuperação, ó, toca, baixa do lado e pro lado, lembra, não pode saltar, tem restrição, faz o toque sem salto, beleza? Vai na sua, ó, vambora, o próximo bloco a gente vai começar devagar, mas depois a gente vai acelerar o mesmo movimento, então fica atento e começa bem suave junto comigo, 4, se liga, esquerda, toca no chão, calcunhar no bumbum, chão, step, chão, bumbum, chão, step, 1, 2, 3, 4, beleza? Beleza? Acelera agora, 1, 2, 3, 4, último bloco, pisa no chão e joelho, 3, 2, 1, step, o primeiro toque é no chão, Depois o joelho sobe, e último toque é no step, beleza? Mais, 3, 2, 1, 3, 2, 1, de novo! Uou! Recupera! Tudo igual pro outro lado, então agora a gente começa, repetidor com a direita tocando no chão e a esquerda em cima trabalhando, beleza? Beleza? 4, 3, 2, direita, toca no chão! Vamos lá! Decapitula tudo! Joelho de cima do step, flexionado, pressão no calcurear contra o step, cobrar o abdômen, peito aberto, braço de corrida, ó! O próximo bloco é a combinação, 3 pro lado e 1 pra trás, agora segue lado, 3, 2, 1, pra trás! Afasta bem essa perna lá no fundo, hein? A perna direita agora bem longe do step! Mais! Só mais duas, aguenta aí! Recuperação chegando! Último aqui! Ó! Recupera, toca lado e lado! Tira o impacto se precisar, mas aproveita pra respirar! Mais um pouco! Perfeito! 4, 3, 2, 1, ó! Lento, direita no chão, calcanhar no bumbum, chão, step! 1, 2, 3, 4! De novo! Agora é rápido, acelera! Bora! Seu companheiro atrás, seu step! Último bloco, vamos combinar! Toca no chão, sobe 3 joelhos e depois o step! Agora, toca no chão, joelho! 3, 2, 1, step! Vamos embora! Força bem a perna esquerda no step! Sobe bem o joelho! Pra aumentar a intensidade! Atragir mais força da outra perna! Só mais um pouquinho! Prometo que é a última, vai! 4, 3, 2, 1! Boa, turma! Pega o pezinho bem pequeno agora pra gente recuperar um pouquinho a perna! Trabalhando deltoides! Vamos lá! Se tiver com a anilha, pega na parte vazada, altera ou um quilo de alimento! Vamos trabalhar! Elevação frontal e remada alta simultânea! Direita na frente! Remada alta! Vamos descansar a perna agora, trabalhando o ombro! Fortalecendo seus deltoides! Leva o pezinho na frente! Puxa embaixo do queixo! Mais! Mais uma! Na próxima, eu quero duas elevações frontais! Uma! Agora com o cotovelo flexionado! De novo! Na frente, duas! Cotovelo flexionado! Continua assim! Na frente com o braço estendido! Flexiona o cotovelo pra subir! O braço vai ficar perto do rosto! Vamos combinar? Fica o movimento! Direita pra cima! Seis, cinco, quatro, três, dois! Olha o pack deck! Uma só! Seis, seis, cinco, quatro, três, dois! Pack deck! Mantenha o cotovelo na linha do ombro! Traz a ilha na frente do rosto! Mais uma! Vamos recuperar na próxima? Se liga na recuperação! Desce o braço e gira os ombros devagar! Cruza na frente, ó! Direita primeiro, depois a esquerda! Gira os ombros, suave! Boa! Cruza, ó! Anilha! Frente, trás! Repete! Cruza! Quero mais uma! Vai! Se liga! Os dois braços em cima de envolvimento! Só a direita, duas! Simultâneo! Direita, duas! Simultâneo! A direita vai trabalhar o tempo todo agora! Aproveita que é o final, hein! Mais um pouco! Dá pra ir mais duas? Força, força, força! Mais uma! Parou! Gira os ombros! Tudo igual pro outro lado! Vamos começar com o braço esquerdo! Uma elevação frontal e uma arremada alta! Segundo tempo, bom? Prepara! Primeiro só o braço esquerdo frontal! Arremada alta! Sobe! Boa! Arremada alta! Deixe a palma da mão virada pro seu peito! Cotovelo! Você tem que subir até chegar ali no ombro, ó! Cotovelo pra cima! Vai! Última aqui! E na próxima! Duas elevações frontal! Depois do seu cotovelo funcionado! Uma! Flexiona o cotovelo agora pra subir! Repete! Flexiona o cotovelo! É isso! Vem! Graças seguindo! Graças na bração! Flexiona o cotovelo! Mais uma! Flexiona o cotovelo! Ó! Só a esquerda! Seis! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Olha o pack deck! Fecha! Fecha! Volta! Pack deck! São seis de movimento! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! De novo! E agora? É a melhor hora, hein? Recupera e gira os ombros! Suave! Cruza! Esquerda na frente primeiro! Gira os ombrinhos! Cruza o braço! Gira! Gira, gira, gira! Cruza! Só mais uma vez, hein? Acabou a recuperação! Volta pro treino! Os dois braços em cima! À esquerda! Duas! Simultâneo! Duas! Simultâneo! É assim até o final agora, hein? Oito vezes essa combinação! Faltam mais quatro! Poeta no ombro! Poeta no ombro! De novo! Mais uma! Boa! Parou! Show! Turma! Vamos tomar uma água! Já já a gente volta pra continuar o treino, beleza? Beleza? Vamos lá galera, voltando para o treino, deu aquela reflexada, deu aquela hidratada, então vamos lá. Agora a gente não usa step, quem estava trabalhando com step pode deixar ele de lado, vamos trabalhar só com espaço, tá bom? Se não tiver, eu vou adaptar o primeiro para você, vamos lá, power 2, hora de fazer mais força na perna. Nós vamos começar combinando, a direita na frente, um avanço, depois para o lado, um agachamento, beleza? Então, o espaço aí na frente, direita na frente, olha, para o lado, para frente, para o lado, afundo com o tronco reto, o agachamento ele incluida levemente, joga bem o quadrinho para trás e não vai achar, fica 3 agora, 3, 2, 1, agacha 3. Afunde. Do lado. Vamos lá, avança agora, direita e esquerda, olha, direita, esquerda, volto e agacha fechado. Beleza? Beleza? Vai, ó, afasta bem uma perna da outra e no último você agacha fechado. Beleza? 1, 2, 1, 2. Atenção na próxima. Vamos lá, afasta direita e agacha duas, salta para a esquerda. Agora tem salto. Se o vídeo tiver a restrição, olha a opção, sem saltar. Beleza? Só dá um passo para o lado. Se não, saltando, ó. De um lado para o outro, imagina o ícone no meio, vai de um lado para o outro. Mais uma de cada. Mais uma de cada. Boa. Step touch. Toca o calcanhar na frente, ó. Step touch. 4, 3, 2, toca o calcanhar. Step touch. Calcanhar. De novo. Ó. Último bloco. Agacha. Fechar, aberto e fechado. Agora fica 4 abertos. Agora a vontade. Fecha e abre. Fecha. Abre. Agora fica 4 fechados. 4, 3, 2, 1. Abre e fecha. Fica aberto. Vou passar a opção para tirar impacto. Fica fechado. Beleza? Parou? Vamos fazer isso de novo, hein? Já sabe, se precisar, não salta. Mais um pouquinho e solta. Vamos lá? Agora a perna esquerda. Vai na frente. E depois do lado. Prepara. Esquerda na frente. Uma só. Do lado. Afundo. Agachamento. Fica 3 no escudo. 3, 2, 1. Agacha para o lado. Faça a perna esquerda. Boa. Vamos lá? Agora avança. Esquerda direita. Volta. Agacha fechado. O último. Agacha. Fechado. Mais. Mais uma. Hora de saltar. Afasta a esquerda. Agacha duas. Salta para a direita. Para a esquerda. Beleza? Já sabe qual é a opção, hein? Sem salto. Olha a perna trabalhando forte agora, hein? Trabalho de geometria. Para melhorar o funcionamento das suas coxas. Glute. Mais uma de cada. Perfeito. Descante. Respira. Toca o calcanhar no chão, ó. Descante. Toca o calcanhar. Respirou? Vamos mais duas dessas. Vai. Calcanhar. Último aqui. Próximo bloco. Agachamento. Aperte. Fechado. Depois fica quatro abertos. Vamos lá? Aperte o primeiro. Abre. Fica quatro. Fechado agora. Fica fechado. Tira o salto se não puder. Abre. Fica aberto. Quatro. Começa fechado. Fica fechado. Aê. Boa. Pega o seu step. E vamos para o speed balance. Ó. Ventical. Perna direita em cima. Eu quero. Quatro toques na frente. E quatro toques no step. No chão, ó. Quatro. Três. Dois. Agora no step, ó. Aqui. E o step. Continua. Quatro no chão. Quatro no step. Mais uma dessa. O próximo é o passo. Eu quero a esquerda. Quatro chutes na frente. Quatro. Três. Dois. Chuta o rumo agora. Beleza? Chuta quatro. Chuta o rumo. Vai. Mais uma vez. Ó. Próximo. A gente vai dar um salto em cima do step, ó. Salta. Três. Dois. Salta o step. Toca três no step. Beleza? Salta, ó. Chuta, mas eu não posso saltar. Sobe. E tome a três. Faz a palminha comigo, ó. Beleza? Vou salta. De novo. Mais uma. Ó. Recuperação. Não toca. Step. E show. Desliga um pouco. Descansa no que tem a perna. Continua aqui, ó. Chão. Step. Último bloco. A direita vai estar em cima. A esquerda. Dois paques na frente. E depois dois paques atrás. Beleza? Agora. Na frente. Tudo atrás. A frente. Tudo atrás. Frente. Cruza. Mais uma assim. Vou diminuir. Eu quero. Um por um. Vai. Se tiver fácil, desce mais. Quanto mais embaixo, mais a perna vai trabalhar. Vai acabar o primeiro golpe. Quatro. Três. Dois. Um. Pro outro lado. Deixa a perna esquerda em cima que é que vai trabalhar agora. A direita. Coloca a porta na frente no chão. Quatro. E sete. Descrito? Então vai. E sete. Na frente. E sete. É só continuar. Segue. Mais uma. Próximo. Quatro chutes. Chuta o bumbum. Chuta quatro. Chuta forte. Vai. Mais duas vezes. Mais uma. Ei. Salve em cima do step. Com a palma. Toca três. Três. Dois. Um. Olha a perna esquerda fritando, hein? Mais. Mais uma. Recupera. Toca. Step. Chão. Dois. Último golpe. Já sabe. Descorte na frente. Dois. Dois atrás. Depois o destino. Aproveita a recuperação ainda. Dois. Vai. Agora. Atrás. Atrás. Duas na frente. Atrás. Um. Dois. Um. Dois. Hora de diminuir. Corta no meio. Um e um. Deixa a perna esquerda paradinha ainda. Descorte. Quatro. Três. Dois. Um. Último treino, Turma. Põe o seu step agora na horizontal. Beleza? Bora lá Eu quero a perna direita Em cima do step Do lado direito Beleza? Eu quero quatro toques no step Quatro chuchinhos com o mundo Quatro, quatro, três, dois Chuto um, vou agora Quatro toques no step Perna direita fica em cima Ela tem que estar do lado direito do step Quem está fazendo no chão É só deixar a perna direita paradinha Quatro toques na frente E quatro toques no bumbum O próximo mundo dá Eu quero quatro toques na diagonal com o calcanhar Quatro toques no chão Embaixo, fora do step Beleza? Lá na diagonal, calcanhar No chão Diminui, um por um Em cima, pro chão Em cima Chão Repete Último aqui Repetidor De joelho A perna direita fica O joelho sobe O máximo que você conseguir Pressiona o calcanhar lá no step Se estiver fácil, já sabe Desce mais Mais de dezesseis repetições Quatro Três Dois Olha a recuperação Corre fora do step A direita agora em cima Olha a opção Marchando E a direita só toca Assim No passo Ou Direita em cima Agora Agora Toca no step No lado Um, dois, três, quatro Step Lado Step Chão Perna direita Se der Desce mais Continua Ok Parou Tudo igual pro outro lado Então agora Vai pro lado esquerdo Seu step Deixa a perna Esquerda em cima A direita no chão Quatro toques Quatro chutes no bumbum Toca Quatro Três Dois Chute no bumbum Irmã Tá acabando, hein É o último treino É o último treino Mantém Quatro Inceptos Quatro No bumbum De novo Agora Direita Toca no ar do canal Calcanhar Quatro Três Dois Agora no chão Ó Como se eu estiver Deslizando a perna pro lado Inceptos Divisa a perna pro lado Bem longe Rui um Rui um Rui um Uma só Afasta bem a perna Vamos ficar a coxa E o glúteo De frente do olho de joelho Direito Sobe bem Sobe bem Continua Eu vou até contar o resto Ó Dezesseis Cinco Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Corrida Fora do estete Ufa Esquerda em cima Corre fora Ó Em cima Continua Repete 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 Vem Toca no step No lado É isso Até o final É pra acabar Ó Desce mais É a última É a última É a última Deixa a perna Se dar Mais um pouco Quatro Três Dois Um Acabou Boa Silmar Valeu pela companhia Espero que vocês tenham gostado Ó Deixa o like aí Comenta o que achou da aula Se não é inscrito Inscreva no canal Compartilha com a galera Pra treinante com a gente Até a próxima Valeu